O Corolla está a funcionar Basta de tempo contra tempo Chega de pensar Que eu sei que não é de encontrar Desculpas para as culpas Que ainda estou para apanhar Mas ainda bem que acreditas em mim Que não há que ajustar meu latim em ti Mas tu sabes bem que há que fugir Que os demónios nos vão perseguir Por isso entra no carro que é hora de partir Aonde vou? Aonde vais? Eles pouco importa Amor, fecha a porta Que é hora de partir Vamos embora, chega de sofrer Vá amor que agora não há nada a perder E tu sabes bem que é melhor fingir Que os demónios vão desistir Nem que eu faça o cabo voar longe Daqui O Corolla está a funcionar Já pus a chave na ignição Agora fazemos da estrada uma canção Aonde vou? Aonde vais? Aonde vais? Vamos fazer história Dou a mão a palmatória E onde queres? Aonde vais? Aonde vais? A eles pouco importa Amor, fecha a porta Que é hora de partir Aonde vou? Aonde vais? A eles pouco importa Amor, vai da porta Que é hora de partir O Corolla está a funcionar Não anda bem mas leva-nos lá E chora a pé juntos que não vou mais voltar E não vai voltar